Oi todo mundo, aqui é a X, e sim gente, finalmente voltei aí com o conteúdo do jogo Disney Dreamlight Valley. O game atualizou no final do ano passado e desde então não tinha conseguido jogar, porque né, sabe como é que é, correria de Natal, Ano Novo, essa coisa era de toda, não consegui. E tô abrindo o jogo aqui juntinho com vocês pela primeira vez, não sei de nada, ainda não sei como é que tá, eu vou abrir agora junto com vocês, bora lá então. E antes aí da gente começar o vídeo, não esquece de já se inscrever no canal, curtir e comentar, porque isso me ajuda bastante, viu gente, ó. Vamos lá, vamos lá ajudar a X a pegar aí os mil seguidores, bora lá então. Olha, já tem aqui, a entrada já tá diferente, né, vários personagens que já não tinha antes. Ai, que saudade que eu tava de jogar disso, meu Deus, eu amo esse jogo. Olha, meu Deus. Olha quem apareceu, meu Deus, temos um vilão novo aqui no jogo. Olha, 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 olha ai que bonitinho esse bacaquinho olha ele pegou as relíquias aí de controlar o tempo tá então pra gente completar aqui a missão do Zapá nós temos que fazer essa missão aqui do Merlin nós temos que encontrar o Merlin lá deixa eu botar aqui para marcar aqui no castelo e aí 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 Ah, que bonitinho o mundo novo. Ai, agora sim, eu arrepio de time. Que bonitinho. Cheguei, cheguei. Tem que tirar essas... Ah, igual o que tinha no outro. Corre, peguei. Peguei as maidinhas. Ai, cadê? Cadê? Aí, peguei. Tchau. 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 aqui nesse cantinho fica nossa casa e aqui tem o a gente tem que consertar esse aqui O que é isso? O que é isso? Ah, agora sim, peguei a careta nova. E gente, para esse primeiro vídeo eu vou ficando por aqui, eu queria mesmo abrir o mapa novo para ver um pouquinho das novidades junto com vocês, mas não adianta, para abrir tudo, para descobrir tudo, tem que fazer missão, tem que ir seguindo a história do jogo. E eu vou começar a gravar agora separadinho, tudo bonitinho para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de me seguir, curtir, comentar o vídeo que agora vai ter bastante conteúdo aí de Disney Dreamlight Valley. Um beijo e até a próxima!